Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell, nananana Fala, Gal! Feliz Natal! Quer dizer, Feliz Natal ainda não Ainda não, mas quase Feliz Natal E eu tô feliz hoje porque Este é o primeiro vídeo de Natal do ano Gente, eu não tinha feito nenhum vídeo ainda Eu tava super empolgada, super ansiosa Pra poder começar E é isso, finalmente chegou meu dia E hoje eu vou fazer isso mesmo Eu vou caçar coisinhas Pra comprar de decorações de Natal Então assim, fiquem ligados Porque a loja que eu vou é simplesmente Inacreditável, tem muita coisa linda E eu sinceramente Eu acho que eu vou ficar perdida lá Porque não tem jeito É o que todo mundo fica quando vai numa loja Que tem um zilhão de coisas pra fazer Mas já deixa seu like aí, o nosso próximo vídeo vai ser Decorando, né? A gente vai fazer muita coisa legal E me conta aqui Você prefere Natal ou prefere Ano Novo? Eu não vou responder essa pergunta agora não Deixa vocês ficarem no vídeo Pra vocês saberem a minha resposta Do que eu prefiro Mas sério, Natal é muito gostoso, né gente? É uma delícia É uma época do ano que a gente Além de refletir sobre o verdadeiro significado de Natal Que é o nascimento de Jesus, né? E Ano como cristão leva esse dato muito a sério A gente curte o momento com a família Né? Amigo curto Todo mundo arrumar pra poder descer pra sala As comidinhas Passos Enfim Muito gostoso E vambora começar esses vídeos de Natal Que eu já tava ansiosa e querendo muito, muito, muito Eu ainda não fiz tudo aqui no apartamento pra vocês Por quê? Porque não tá pronto Tem algumas coisas ainda fora do lugar E ó, pra você ver, ó Lá no fundo, ó Ainda tem uma caixinha Então eu quero deixar tudo no lugar, tudo certinho Pra vocês verem pronto mesmo Mesmo que tenha algumas coisas que ainda não estarão no lugar Tipo, cortina, que vai demorar um pouco ainda pra colocar Enfim Algumas coisas Vocês vão ter uma ideia melhor Mas lá em cima, por exemplo, não tem nem jeito de filmar Que tá uma bagunça ainda É uma bagunça Mas Quando tiver tudo certinho, tudo no lugar Vai ter vídeo pra vocês verem também E Como a casa é grande Eu preciso de itens grandes pra decorar Olha que coisa mais linda A entrada Gente Eu tô apaixonada Aqui, ó Tem várias coisinhas Bem natalinas Tudo de Natal, né Aqui eu acho que tá representando o nascimento de Jesus, né Nossa Sério Não tem condição Olha aqui As flores Gente Sério, perfeito Aqui, ó Olha a mesa posta Que coisa linda Tanto de flor Gente Essa loja é maravilhosa Sério Eu tô querendo Coisas Bem de Natal mesmo, né Essas flores São decorativas de casa E enfim Pra decorar Casamentos Festas Eu acho também Tem muita variedade Gente É sério Só que eu tô querendo ir nas coisas bem de Natal Ver se eu acho alguma coisa legal Assim Que eu tô realmente Encantada Bom, agora aqui A gente chegou exatamente na parte de Natal Que Sério, gente Não tem condição As coisas Eu tô perdida Porque só tem Tem bonito Maravilhoso Lindo E eu vou mostrar pra vocês Um por um Aqui eu tô na parte do Papai Noel Nem sei se ela é Papai Noel Papai Noel Olha esse Papai Noel Como que é perfeito Olha a roupa dele, gente Que coisa mais linda Olha esse verdinho aqui Olha Nossa Eles são muito lindos Meu Deus A botinha, gente A botinha aqui Olha esse vermelhinho aqui Nossa Tem vários Vários E vários tamanhos também Tá vendo? Esse aqui já A roupinha dele é dourada Esse aqui A roupinha dele é vermelha Ele tá com um saquinho na mão Sério Não tem condição É um mais bonito que o outro Olha só Essa árvore Você vai descendo nela Tem um ursinho polar Aqui no meio Gente Não tem condição Que lindo Meu Deus Olha só Ai Tá caindo aqui As balinhas de isopor Mas é neve Tô apaixonada com isso Sério Aqui tem outros Dele com um bonequinho de neve E aqui A casinha Meu Deus do céu Sério Eu tô apaixonada Gente Gente Eu tô com minha mãe Aqui E ela tá desesperada Com as vienas Ela Vou mostrar pra vocês As vienas Mas ela tá assim Não paro de falar de viena E a viena Aí a gente achou Umas aqui E eu vou mostrar pra vocês Porque É sério Não tem condição as coisas São muito únicas Muito únicas Olha só As vienazinhas Que fofura Essa daqui Ah não Não tem condição É muito fofo Já deixa o seu like E se inscreve no canal Pra vocês verem o próximo vídeo Que vai ser decorando a casa Então eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei E aí a gente vai fazer A decoraçãozinha Bonitinha Com as coisas de Natal Lá pra casa Olha só Que gracinha Isso daqui Será que ele anda Gente Eu acho que ele anda Só não sei se tá com filha Mas olha só Isso é uma casinha Isso aqui é outra casinha Olha que fofura Esse daqui The sweet spot Que lindo Ah não Ah não Não tem condição isso Sério Que coisa maravilhosa E olha as vienas Mexendo aqui no fundo Tô apaixonada Sério Sério Que perfeito Gente É menina Tô vendo que vai ser Uma tarefa dificílima 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 aqui Tá Sinceramente Enquete aqui Qual Papai Noel Vocês acham mais bonito Vou mostrar O vermelho ou o branco Comenta aí Esse daqui Ó Esse é o branco Papai Noel branco E esse daqui Ó É o Papai Noel vermelho Ele até mexe Muito fofinho Qual que vocês preferem Gente É Mamãe Noel Ai que fofa Essa é a parte Das bolinhas Que tem bolinhas De todas as cores Que vocês imaginarem Tá E de todos os formatos Esse aqui são os tradicionais Né Que são os vermelhos Aí ali tem os pratas Ali tem rosê Que é a coisa mais linda Olha esse daqui Gente Xadrezinho Tem até azul Olha esse azul Que coisa linda Olha Muito bonito Olha aqui Esse formato também Que coisa linda Tá vendo Os formatinhos aqui Diferentes Gente Essas bolinhas Ah não Tô apaixonada Sério Que coisa fofa Aqui no segundo andar Da loja Tem mais opções Aí tem várias árvores De Natal Olha Várias coisinhas Outras bolinhas É E aí eu vou mostrar pra vocês As cores que eu escolhi No caso eu já mostrei Né gente No caso eu já mostrei Porque eu amo dourado Ai Por que você cai Porque eu amo dourado E amo prata Então são cores que Mesmo sendo tradicionais Do Natal Eu acho lindo Olha ali Que coisa mais linda Gente A hienazinha Dourada Com vermelho Cheguei em casa Dá oi amo E aí pessoal Lucas tentou do meu lado Porque eu vou mostrar pra ele As coisinhas que eu comprei Bom Como eu falei com vocês Lá na loja Eu escolhi a decoração tradicional Que é vermelho e amarelo Bem Natal Então Vamos lá Vou começar pelas Pelas mais basiquinhas Que são as bolinhas Comprei Bolinhas douradas Legal Onde nós vamos botar A nossa árvore de Natal Eu não sei onde a gente vai botar ela E essa daqui Vai na árvore de Natal É Vai na árvore de Natal Essas duas aqui Aí Olha que coisinha Mais bonitinha Olha Olha Mostra pra galera Olha que legal Muito bonitinho Muito Isso aqui é tipo um cajadinho 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 Dourado com vermelho Pra combinar Agora eu vou mostrar As duas coisas Que eu mais gostei Assim Que eu achei muito Muito fofas mesmo Que é diferente E eu também Na verdade é pra colocar na árvore Mas eu não devo colocar na árvore Devo colocar em outro lugar Da casa Olha que fofo Gente É um bonequinho de neve Nossa, quanto que a gente vai fazer Nosso bonequinho de neve Ah, amor Nossa, sonho, hein Meu filho Eu já fiz boneco de neve Ah, mas o nosso primeiro O nosso primeiro boneco de neve Fica aí Um dia a gente vai Quem sabe Um futuro próximo E aí a outra casinha também Que eu peguei, ó Super bonitinha, né Achei super fofo Esse daqui Que Gente Eu achei muito fofo Eu achei, na verdade Que era um ursinho polar Só que agora que eu peguei Pra ver direito Eu vi que é um cachorrinho mesmo É um cachorrinho com cachecol Olha só que fofo E o cachecol é uma cerejinha Sério É muito fofo Eu amei Esse daqui E que gracinha É super barato, gente Cinco reais Olha só São botinhas Olha aqui Botinhas de Papai Noel Muito lindo, né amor? Eu acho que legal Natal é É uma das melhores épocas É uma das melhores épocas Você prefere Natal ou Ano Novo? Natal Natal, né? Eu prefiro Eu também acho que eu prefiro Natal Apesar do Ano Novo ser uma coisa muito assim Novas expectativas Renovar os sonhos Renovar as esperanças Eu acho que o Natal Você passa em família Agradecer E o significado do Natal também Que é o nascimento de Jesus É o que eu creio, né? Eu sou cristã Eu acredito muito nisso É uma Faz a data ser mais importante ainda Mais especial ainda, né? Então eu acho que é super legal Mas comenta aqui embaixo Você prefere Natal ou Ano Novo? Esse daqui, ó Tava fora da caixinha Eu abri lá na hora Pra poder ver como que ele funcionava Mas é tipo É um Noelzinho Né? Parece que é, não é? Não, é um bonequinho de neve Eu acho Não tô entendendo o que que é Não, ele tem a cenourinha Pra colocar aqui, ó É um bonequinho de neve O narizinho aqui Não sei Ele caiu Mas esse aqui tá aqui É um bonequinho de neve coberto, gente Muito fofo Bom, e pra finalizar Eu gosto muito de plantas Não, não de plantas, de verdade Porque eu não sei cuidar de nenhuma planta Mas eu acho flor Eu acho muito bonito, entendeu? Aí eu acho que dá uma decorada Uma beleza maior na árvore Então eu peguei Essas daqui, ó Eu peguei duas vermelhas Que eu achei linda essa daqui, ó Ela é cheia de brilho, tá vendo? Cheia de brilho Aí eu peguei esse ramo aqui Isso é um ramo, né, amor? É um ramo de planta Não sei o que que é Mas também é super brilhoso E esse daqui Que são dois galhos, assim, ó Que eu tô pensando Eu acho que eu não vou colocar na árvore Eles ficam É opção pra colocar na árvore Mas eu devo colocar em outro lugar Tô pensando ainda O que que eu vou fazer Bom, é... Eu já tenho outras coisas, né? Douradas e vermelhas Como eu falei com vocês Que eu gosto muito Então eu vou juntar tudo E aí no próximo vídeo Eu vou chamar minha irmã E nós três vamos decorar aqui em casa Decorar, fazer... A gente tem que colocar luzes Nas escadas Que mais? Além da árvore de Natal Tem que ver como é que eu vou fazer aqui Com decorações pequenininhas Igual as duas coisinhas Que eu mostrei pra vocês Que tem o bonequinho de neve E eu devo colocar em algum lugar Ou na mesa Ou perto da TV Não sei Mas é isso Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado E não vou deixar de oferecer o Natal ainda Que eu vou aparecer outras vezes, né? Mas espero que vocês estejam curtindo ali Esse clima natalino Assim como nós estamos, né amor? É isso aí E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau